Gente, eu tô jogando um Mario, peraí E aí gente, eu tô jogando aqui o Mario Bros 3 de novo, novamente E eu já cheguei na fase 5, a quinta fase do Mundo 1 Essa quinta fase do Mundo 1 morreu Eu já tinha chegado aqui há muito tempo Naquele vídeo em que eu falei do primeiro chefe Eu vou estar mostrando o primeiro e o segundo Que é o Morton Não sei, tá aqui no Super Mario Bros Peraí Sempre o Toad Que é chato Memória Não tem memória não? Esse jogo daqui tá difícil Aqui eu já jogo muito bem nessa parte Com a flor Mano, você joga muito bem com a flor Em algumas partes Que eu tinha Ó, pá aí Só faço burrice Eu só vou passar essa fase daqui E quando eu passar dessa fase Vou fazer o que eu sempre quis Vou fazer o que eu sempre quis Dar o mortal e entrar aí dentro E novamente Beleza, de primeira Beleza, de primeira Aqui eu já peguei uma manha Eu piso nele Em vez de se abaixar Eu me convoco Com o esperto Devia te dar uma estrela Isso sim Mas tudo bem Já tá chato Pega a estrela Segundo da casa Cala a boca, Toad Até eu odeio esse personagem Sério Voltou Agora eu vou Espera ele subir Sobe o atalho Sobe o atalho Ai Não Você não vai me matar Vai sim Mas eu Mas eu é que eu vou te matar agora Pode vir Aqui ó Tá, tô Eu já sei da história Ai, lembrei Aperta o botão de pausa Beleza, ora Aperto Ó Pulo do sapo Quase A bala me acertou Foi um tiroteio completo Aqui o pessoal já tá me trolando Ó o pai que trolagem Ah Pacharo Nunca caiu mais nesse truque Pulegui Ah Minha roupa Só vai ficar brilhante Acabou o primeiro chefe Aê Devotei Eu tinha jogado Eu tinha jogado Super Mario Bros 3 Hoje E esse chefe daqui Acabou Tá Tão De Eu te odeio Olha lá gente Se o vídeo acabar sozinho Porque a câmera dá pra fazer isso mesmo A câmera Se o vídeo acabar Peço que se inscrevam E dê like logo Porque uma hora vai acabar A A Bateria da câmera Só vou fazer essa fase E não vou deixar acabar não Porque eu não sou burro Não sou burro de deixar a câmera acabar Já tô vendo tudo A câmera já tá parando Obrigado por ter assistido Um grande abraço Fiquem bem Mas não é pra agora não É pra quando eu Poder É pra caso a câmera Sabe Caso a câmera desligar sozinha Essa câmera deve fazer isso mesmo Escutaram né Like Inscrever-se E mais algumas coisas Que eu não disse Porque Ah É que eu não fui É Na verdade o tempo passa rápido Mas não É Valeu pessoal Obrigado por ter assistido Um grande abraço Fiquem bem E se inscrevam no canal E dê like